Tem uma expressão que o Dom Sandro costuma utilizar nos vídeos deles, que é a seguinte, que a gente tá fazendo um trabalho de formiguinha aqui. A gente tá lutando contra algo que já tá sendo colocado em prática, já tá sendo implantado há um século, há décadas e há quase um século. E essa colocação dele é bem correta, porque se tu for analisar o feminismo, ele começou lá pela segunda metade do século XIX. Já existia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos esses movimentos sufragistas que queriam voto feminino. E especificamente nos Estados Unidos havia envolvimento do pessoal comunista no meio, mas tinha bastante assim um projeto de proto-conservadias. Era na base do moralismo e da religião e na Europa o negócio era mais comunismo-socialismo mesmo. Mas enfim, essa expressão que ele utiliza tá bem correta, porque reforça aquela ideia de que não houve uma onda feminista boa. Primeira onda feminista foi uma porcaria, segunda onda feminista foi uma porcaria, terceira onda feminista também foi uma porcaria. Teoricamente a gente tá numa quarta onda feminista e cada vez o negócio vai piorando, é cada vez uma guerra de trincheiras maior. Porém, se tu for analisar, lógico, a primeira onda feminista, como o TFM fala, entre cada onda existe um momento de conflito militar, ou instabilidade política, ou instabilidade econômica. Que daí é aquele momento que magicamente as mulheres decidem se submeter temporariamente. Aí quando vem os bons tempos, os bons momentos econômicos e que não ocorre nenhum conflito armado, aí elas votam pro feminismo. Por isso que realmente o negócio é uma guerra de mais de um século. Então vamos numa revisãozinha bem rápida, né? Primeira onda feminista, a mulher ela ganhou o direito do voto de mão beijada. O homem pra poder votar tinha que se alistar no exército. E até mesmo em vários estados modernos, essa primeira tentativa aí de voto universal, geralmente ela tava vinculada à capacidade de trabalhar. Então até nas primeiras levas, dependendo do país, tu ainda não tinha um voto de donas de casa. Tu tinha votos de mulheres viúvas que tinham dinheiro próprio, ou mulheres que tinham emprego delas mesmas, sendo independente. Então é lógico, de início o negócio parece válido e parece totalmente aplicável. Tanto que até a minha proposta de quem que deveria ter o voto também considera o voto feminino com algumas condições. Porém a gente já vê que na primeira onda feminista, lá na década de 10 e na década de 20, houve alguns absurdos extremos. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um documentário que eu tô ouvindo sobre a proibição das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Foi a partir do voto feminino nos Estados Unidos que eles começaram a passar por cima da Constituição. Antes do voto feminino ali nos Estados Unidos, tu não tinha imposto de renda. Existia o imposto de propriedade, a quantidade de impostos que os caras pagavam pro governo era bem menor. Resumindo, o voto foi utilizado pelos progressistas pra aumentar a arrecadação do Estado. E eles utilizaram esse aumento de arrecadação pra criar o Estado de bem-estar social. Criar a Seguridade Social. Que a gente sabe que é um modelo socialista. O que a gente tem de histórico agora do século XX é que, ok, dá pra ter um sistema de Seguridade Social, dá pra ter um Estado Socialista. Durante uma, duas, três gerações, depois a terceira geração, fica sobrando toda aquela dívida pra ser paga pela geração mais nova e o negócio colapsa. Então na primeira onda feminista o negócio já tava errado. Mesmo porque se tu for ver as sufragistas, tinha um bando de terroristas. Elas cometiam atentada a bomba, cometiam assassinatos. Mas enfim, a priori, começou a tempestade lá na primeira onda. Só que quando foi que a tempestade se agravou? Lógico, a gente pode falar também da terceira onda feminista, que teve alguns abusos, da quarta onda feminista, mas qual foi a onda que detonou com tudo? Foi a segunda onda feminista. A segunda onda feminista na década de 60 e 70, junto com a liberação sexual, foi que estragou tudo. Então é o seguinte, primeira parte da cagança que foi feita. Primeiro veio essa ideia de que as empresas têm que pagar o mesmo salário pra homem e mulher. Já começa aí. O salário tinha que ser baseado no que a pessoa produz, no que é que ela entrega, a não ser que seja um trabalho bem pouco específico, bem pouco especializado, mas enfim, já começou ali o negócio. Nos Estados Unidos, a gente já sabe também que as mulheres brancas, elas basicamente se apropriaram do assistencialismo que ia ir pra comunidade negra, lá na década de 60, querendo se classificar como uma minoria que necessitasse de assistencialismo, sendo elas a classe mais privilegiada e mais protegida de toda a história da humanidade. Então, veja lá, você tinha lá uma população negra que sofreu com a escravidão, que tinha gente que ainda era viva naquela época que sofreu com a escravidão. Essa população negra é composta por homens e mulheres que sofreram mais com a escravidão que aqui no Brasil, porque eu acho que a abolição lá foi feita depois ainda. E daí chegam as mulheres brancas e falam, não, mas a gente foi oprimida durante décadas ou séculos pelo patriarcado e a gente tem que ter direito a esse assistencialismo. E daí vamos um pouco mais além. A gente tem logo ali também a pílula anticoncepcional, foi garantida a liberdade pra mulher, mas sem a liberdade pro homem. Foi legalizado o aborto. Foi legalizado o divórcio sem culpa. O divórcio do, ah, eu tô simplesmente infeliz, vou me divorciar. Até mesmo a definição de filho bastardo foi retirada dos registros legais. Então o que que tu consegue ver? Tu consegue ver que a mulher, ela foi totalmente liberada de qualquer tipo de expectativa que a sociedade podia ter dela ou de qualquer responsabilidade. A mulher foi liberada, só que até hoje ela não foi emancipada. Ela é livre pra fazer o que ela bem entender. Porém, a conta tem que ser paga por o homem com quem ela se relacionou, o homem com quem ela tá vinculada, ou pelo Estado. E daí progredindo pra terceira onda feminista, a gente tem mais ou menos o golpe. A maior paulada, o fatality mesmo, foi na segunda onda. Mas se tu for pegar na terceira e na quarta onda feminista, começaram a exigir cada vez mais socialismo, cada vez mais comunismo. E se a gente for pegar essas estatísticas que saem em vários países dos votos masculinos e femininos e ainda pegando as faixas etárias, tu vê que a mulher da geração das nossas avós não era tão esquerdista quanto a mulher atual. Da geração das nossas mães, também não era. E daí ocorreu aquela guerra de trincheira, que a mulher, ela foi liberada profissionalmente, politicamente, sexualmente, porém ela não foi emancipada. O homem continuou sendo responsável por ela. Então, teve essa guerra de trincheiras. O Estado chegou e detonou com o casamento. O que os homens fizeram? Recuaram da trincheira do casamento. Não, agora eu não vou casar, eu só vou coabitar. Aí o Estado chega lá e ferra com a trincheira da coabitação. Ele diz que, ah, se tu tá coabitando com uma mulher, que tu tá num relacionamento, automaticamente a união estável é casamento igual. Aí os caras saem dessa trincheira também. Logicamente, saindo da trincheira do casamento e da trincheira da coabitação, os caras já saíram da trincheira da paternidade. Isso por volta da terceira onda feminista. Quando chega aí pela quarta onda feminista do Me Too, o que que acontece? Começam essas políticas de consentimento entusiasta ou entusiasmado. Tu tem que ter um registro que a mulher disse sim que ela consentiu pra fazer sexo contigo. Ou pior, ela pode consentir depois de algumas semanas, depois de alguns meses, ela pode retirar o consentimento. Começa esse Me Too com acusações de ambiente de trabalho, acusações políticas pra detonar com eleições, falsas acusações de estupro, falsas acusações de assédio. Então os homens começaram até a abandonar a trincheira do namoro. E tão logo também as trincheiras do sexo casual. Os caras tão basicamente indo pra uma trincheira de boneca sexual, cara. De boneca sexual e pornô de realidade virtual. Então mesmo que a gente esteja fazendo um serviço de formiguinha, que nem o Dom Sandro comentou, a gente não é... a gente não tá numa guerra. A gente basicamente é uma resistência, a gente não tem nem exército. A guerra foi perdida lá na década de 60, 70, que, como eu disse, a segunda onda feminista foi a que estragou mais ainda as coisas. Sabe-se lá se vai dar de consertar. Que negócio vai ser consertado ou vai ser consertado? Porque toda civilização tem a sua ascensão e a sua queda. Inevitavelmente tem um colapso. A questão é, será que vai dar pra consertar salvando a civilização ocidental? Ou vai ter que deixar ela ruir? Então, como eu disse, é uma guerra que foi perdida. O nosso lado, simplesmente, o pessoal saiu correndo cada um pro seu canto e começou a se desenvolver uma resistência. Com isso a gente pode considerar, por exemplo, a Menosphere. Tu tem os Peeways, tu tem os Tradcon, tu tem os MGTAL, tu tem os Incels, tu tem os Read Pillars. Tudo quanto é grupo tentando, meio que, criar alguma solução. Ou tentando encontrar uma solução pra si mesmo. Então, a comparação que eu faço, mais ou menos, é como se fosse uma tempestade. Não se sabe quando que vai dar de consertar um negócio. Não se sabe se vai ter que colapsar o Ocidente ou vai dar de reformar ele. Talvez a gente não veja uma mudança real na nossa própria vida. Não sei qual a idade de cada pessoa aqui que tá escutando. Tem muita gente que fala que ah, não, a geração Z vai salvar tudo. Da onde, cara? A geração Z tá mais perdida do que a geração Y. Tá mais degenerada ainda. Talvez uma geração que surja depois da geração Z, conforme tenha um certo colapso econômico-político nos países ocidentais, aí pode surgir alguma coisa. Mas, no caso, a gente vai estar com que idade? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou ficar na defesa, vou aguardar pra me relacionar com uma outra mulher mais nova. Mas, alguém já parou pra pensar na dinâmica de relacionamento com uma mulher mais nova? Ok, digamos que passa aí a bolha amizântrica em 2020, a gente tem um período que as encalhadas vão reclamar pra caramba entre 2020 e 2030, o governo pode começar a reduzir alguns privilégios e alguns benefícios feministas, como eu já disse, que ele vai acabar fazendo. e daí, digamos que tu tá lá com uns 50 anos, lá, depois de 2030, e tu quer tentar arranjar uma mulher, ah, de 25, 30, uma mulher mais nova do que tu. Ok, só pra avisar uma coisa, a dinâmica de relacionamento de um homem mais velho com uma mulher mais nova é extremamente mais tradicionalista. Se tu acha que a mulher da tua faixa de idade já não é uma boa companheira, tu tem que ficar sustentando ela e bancando ela, subsidiando a vida dela, olha, quando tu tem uma mulher bem mais nova do que tu, pega aí e se multiplica por 2 ou multiplica por 3. Tu vai tá basicamente se relacionando com uma adolescente que, praticamente, dependendo da quantidade de dinheiro que tu tiver, ela vai tá esperando tu morrer pra se ver livre de ti. E se isso não houver alguma lei que permita que ela faça um divórcio e te saqueie? Mas, enfim, acabei devaneando um pouco o que demais. Então, vamos lá. O que tem que ser entendido é que, basicamente, tu tem uma esfera de influência sobre coisas que tu pode mudar no teu mundo, na tua realidade. E na maior parte dos casos, especialmente pra um cara que é amigo e tal, cara, a tua esfera de influências é a tua vida e talvez alguns amigos bem próximos que sejam o Red Pill também. Então, a gente tá vivendo uma tempestade, uma tempestade que tá durando décadas. A tempestade começou meio calminha lá em 1910, 1920, ela explodiu com tudo na década de 60 e década de 70. Quando tem uma tempestade, seja uma tempestade de neve, uma tempestade de areia, o que que tu faz? Tu tenta buscar um abrigo e tu leva contigo as pessoas que estão bem próximas de ti até o abrigo. Depois que tu tá do abrigo, tu não sai. Tu não sai, tu não faz mais nada, tu fica na defensiva, tu espera o negócio passar. E o máximo que dá pra fazer é tentar salvar um ou outro cara quando ele estiver disposto a ser salvo. Por exemplo, comparando na nossa vida pessoal, tu pode chegar online ou na tua vida pessoal e começar a falar de MGTOW, falar de Red Pill, não recomendo. Porque tu não sabe com quem tu tá lidando. Especialmente em ambiente profissional. Tem aquele pessoal, é meio que aquela comparação da Matrix, né? A pessoa que não tá pronta pra ser salva e que se torna um agente e se vira contra ti. Tu não sabe se a pessoa com quem tu tá interagindo fora do teu ambiente seguro, tu não sabe se é um cucão, tu não sabe se é um cara Blue Pill. Não adianta. MGTOW é aquela coisa assim, tu pode só deixar um conteúdo online, interagir com quem é Red Pill também pra fazer uma certa comunidade e ser positivo pra caramba, mas tu só pode meio que deixar o rastro ali. A pessoa vai conseguir, se a pessoa tiver interessada ou tiver passado por alguma injustiça nessa sociedade que a gente tem, a pessoa vai acabar chegando no negócio. É exatamente que nem o Matrix, o Neo, ele descobriu alguma coisa antes dele ser descoberto também. Mas enfim, o que dá pra fazer nessa tempestade que tá rolando nos últimos 60 anos, que daí realmente a destruição da unidade familiar, a destruição da autoridade masculina se agravou e foi crescendo a um nível praticamente exponencial. E o mais engraçado é que desde que essa tempestade começou, tem umas pesquisas já que tratam desde a década de 50, é tão engraçado, parece que a felicidade das mulheres diminuiu e a felicidade dos homens aumentou. Porque tem aquela questão, por mais que a mulher ela tenha sido liberada mas não emancipada, ainda assim o homem ele precisava aceitar assinar um contrato com ela. Mesmo que involuntário, ele precisava aceitar morar com a mulher pra ter um contrato lá de um acordo de união estável e acabar se ferrando, acabar sendo utilizado pelo governo. Só que os caras estão começando a abrir os olhos e não só isso, porque cada homem que é sacrificado ele serve de um exemplo a não ser seguido. E nós como os homens a gente tem aquela ideia de que olha, eu vou admitir os meus erros, eu vou... Não erro nesse caso porque o erro dele foi ter confiado demais no Estado, achado que o sistema era justo. Só que daí tu tenta salvar outros homens. Então essa é a única coisa que dá pra tu fazer. Porque vejamos o seguinte, a gente está tendo essa tempestade que está durando décadas. Está durando aí no mínimo seis décadas. Só que o engraçado é que imagina o seguinte, é como se pra manter essa tempestade fosse necessário sacrifício. Basicamente, pra manter essa tempestade dessa sociedade que é misândrica, ela... Pra ser mantida, ela necessita de uma alimentação constante de homens. Precisa de um sacrifício constante de homens. Os homens, eles têm que continuar ali na corrida de ratos, têm que continuar gerando aquele superávit de salário pra poder pagar mais imposto de renda pro governo. Ele tem que ser mais consumista, tem que consumir mais, ele tem que estar disposto a se casar e ter filhos, porque desde a segunda onda feminista, o que ocorreu foi o maior golpe da história da humanidade, o maior golpe de transferência de renda da história da humanidade. As políticas implementadas a partir da década de 60, relacionadas a divórcio, partilha de bens e pensão alimentícia, foi a maior transferência de renda da história da humanidade. E as mulheres que conseguiram se beneficiar disso, boomers e geração X, conseguiram e beleza, mas agora é as mulheres da geração Y. Foi só a partir da geração Y ali por volta do ano 2000, imagina, década de 60, 40 anos, tempestade já está rolando há 60 anos. Foi só a partir dali que a tempestade começou a fraquejar um pouco, que começou a aparecer por exemplo na Europa assim, alguns governantes falando que olha, o estado de bem-estar social ele não é mais sustentável, a gente vai ter que dar um fim nele, aí começa a surgir em outro lugar, ah meu Deus, política de austeridade, agora a gente tem que voltar para um suposto tradicionalismo, aí agora a gente tem a ascensão das conservadias, imagina, até o negócio desse lag cultural dos países que estão mais avançados com os mais atrasados chegou num nível tão grande que até o Brasil está dando meio que uma virada para a direita, só que quem é MGTOW ou Redpill sabe que não adianta voltar para o tradicionalismo, voltar para o tradicionalismo é basicamente pegar uma fita cassete ou VHS e rebobinar, tem muita gente que está falando por exemplo a respeito da da Hungria, da Polônia, ah eles estão tendo uma volta para o tradicionalismo, tá e daí? Se ainda tiver feminismo, se ainda tiver direitos femininos, basicamente eles estão voltando no tempo, ah que bonito, eles estão voltando para década de 70 ou década de 50, talvez, e daí? Se tu mantém o voto feminino, tu mantém o feminismo, tu está simplesmente rebobinando a fita, o negócio pode voltar, que nem eu disse, o feminismo ele fica quieto e pianinho num momento difícil, num momento de conflito militar, num momento de instabilidade econômica, na hora que acaba o conflito militar, acaba a instabilidade econômica, a economia melhora, o que a mulher faz? A mulher ela se livra do homem, de quem ela precisava anteriormente, e não pensa a respeito, não pensa duas vezes, a tempestade, ela parece que ela não termina, o único jeito de acabar com a tempestade é acabar com os sacrifícios, ou seja, mesmo que, ok, tu está num país que está tendo uma volta para o tradicionalismo, uma volta para a direita, se ainda existir feminismo, se ainda existir voto feminino, se ainda existir um monte de direito, benefício e privilégio, extra para mulheres, que é contra a constituição, porque a constituição de qualquer estado moderno diz que as pessoas têm que ser iguais perante a lei, então não tem que ter classes protegidas, minorias, classes privilegiadas. Se ainda existe tudo isso, mesmo que teu país esteja dando uma suposta virada para a direita, para o tradicionalismo, para o conservadorismo, tu tendo conhecimento que existe uma tempestade que até hoje não parou, e que ela se alimenta de homens como tu, ela precisa sacrificar homens como tu para se manter funcionando, por que que tu vai ser mais um na fila para ser sacrificado? E essa é a parte mais importante que eu considero aqui no canal, eu falo bastante de política, de notícias, só que o objetivo principal é redpilar o máximo de homens possível, o máximo, conseguir alcançar o máximo de cara blue pill e purple pill possível e fazer o cara ficar redpill e fazer o cara se livrar dessa necessidade de aprovação feminina, que é algo que em outras gerações que a gente tinha mais contato com nossos pais e com os nossos avós, os homens da nossa família, isso era uma coisa que era eliminado, os homens mais velhos eles davam um jeito de eliminar isso de ti. Quantas vezes a gente não via essas histórias assim dos antigamente que o tio, o pai ou algum outro parente mais velho pegava o guri e levava para a zona para tirar aquela ideia blue pill da cabeça dele, tirar essa ideia de que tem que colocar a mulher num pedestal. É aquele negócio ó, sexo é isso, beleza, satisfaz aí o teu negócio, agora tu tem que saber o seguinte, se for procurar uma esposa, tu vai ter que procurar uma esposa que vale a pena, que a família dela tenha recursos, que ela não dê dor de cabeça, era esse tipo de ensinamento intergeneracional que existia antes, que para a nossa geração, para gerações aí a partir da geração X, depois ali dos boomers da década de 60, 70, quando teve a segunda onda feminista e a explosão dos divórcios, para a nossa geração de homens isso foi negado. e daí tu pode dizer mais, e as mulheres? As mulheres continuaram com a guarda dos filhos, elas podem ter perdido alguns valores tradicionalistas e estão se ferrando por causa disso, porque antigamente também as mulheres ensinavam para as filhas que, ah, tu tem que buscar um cara antes de tal idade, porque senão tu vai perder a aparência física e ninguém vai te querer, só que isso foi esquecido também. A gente teve aí a partir da geração X, a geração das mulheres, sex in the city, a mulher que acha que ela vai ter tudo, vai ter a carreira, vai ter o salário alto e vai ter o super alfa, vai ter sempre o homem correndo atrás delas. Não é atoa que que nem eu falei nesse vídeo, a felicidade delas está menor que a felicidade dos homens hoje em dia. Elas vivem mais de wishful thinking, de desejos, de emoção. O homem, ele se adapta à realidade. E como eu disse, por que eu quero pegar a maior parte dos caras blue pill e purple pill? porque eles ainda estão com esse modelo de pensamento feminino. Feminino e infantil. Que de certa forma dá no mesmo. Eles não querem ver a realidade, aceitar a realidade e lidar com ela, se adaptar à realidade. Eles querem viver naquela fantasia, a mesma coisa que os caras tradicionalistas, conservadores fazem. Mesmo aqueles caras que já eram pegadores, mas chegaram na meia-idade e começaram a procurar uma princesinha, é como se eles estivessem revertendo. O cara tem um momento de alfa, um momento de red pill, só que o cara reverte, o cara volta para o blue pill. Então não é nem só aquele fato de conseguir alcançar o máximo de caras que são blue pill e purple pill e tornar eles red pill. Você tem que fazer os caras seguirem adiante. Tem muito canal de MGTOW aí que os caras, eu entendo, os caras ficam se alimentando dos inscritos, assim, dos espectadores que estão na red pill rage. e daí são aqueles vários canais que nem, por exemplo, o MGTOW 101 do Angry MGTOW que o cara fica simplesmente reclamando da vida, reclamando da vida, mas cadê o objetivo? Cadê o objetivo próprio? Não é que vai ter um objetivo em comum. MGTOW é uma filosofia, não é uma comunidade. Cada homem, ele vai ter que definir o objetivo para ele. Só que o primeiro estágio é que nem o Rolo Tomás fala. Tu tem que matar o beta. Tu tem que assassinar o beta que existe dentro de ti. Tu tem que pegar e surrar o blue pill, o purple pill que existe dentro de ti e se tornar red pill e se colocar em primeiro lugar. Depois disso, tu tenta desenvolver algum objetivo de vida para ti. Infelizmente, eu sei que deve ter alguns caras que tem um certo instinto paterno ou tem uma vontade muito forte de casar ou pelo menos ter filhos, mas, cara, enquanto tiver as leis que tem e enquanto tiver outro ir artificial, vai ser difícil. Porque mesmo se resolver as leis, a gente tem que lidar com outra questão da realidade. A gente tem que lidar com as mulheres da geração X e da geração Z. Nenhuma delas são aptas para serem esposas ou mães. O Aaron Clary soltou uma frase muito boa que dizia o seguinte, as mulheres, elas querem se casar e ter filhos, mas elas não querem ser esposas, elas não querem ser mães. basicamente, ela quer continuar tendo a carreira dela, quer continuar tendo os estudos dela e ela não vai colocar o marido, a família ou o filho em primeiro lugar, porque ela acha que é isso que vai dar segurança para ela. Ela não confia no próprio companheiro ou no próprio marido, mesmo tendo as leis do lado dela. Veja bem, a mulher, ela pode simplesmente confiar e se submeter ao marido e se tornar uma dona de casa e a lei está salvando ela, porque mesmo que dê algum problema, ocorra um divórcio, a lei vai dar a partilha de bens para ela, vai dar pensão, vai dar a guarda dos filhos, mesmo que a pensão seja temporária. Ora, veja bem, a mulher se casa com um cara, tem filhos, fica sendo dona de casa durante sei lá quantos anos, é capaz de ir no divórcio ela ter direito a 5, 10 anos de pensão do ex-marido. Com a partilha de bens e esses 5, 10 anos não é o suficiente para a pessoa se posicionar de novo no mercado de trabalho? Vê como é que a parte mimada nem isso para elas é suficiente. Então isso é só a parte de elas querem se casar mas elas não querem ser esposas, elas não querem se submeter ao homem, complementar eles ou satisfazer alguma expectativa dele. Até o TFM falou no TFM 420, ele chegou e perguntou para a galera existe alguma expectativa que o homem pode ter hoje do casamento? O cara não pode esperar nada da esposa, então para que se casar? E a outra parte, por exemplo, elas não querem ser mães, de que adianta a mulher ser uma mãe e ser uma carreirista. Ok, ela vai ter uma licença maternidade e daí depois ela vai voltar para trabalhar e vai colocar uma babá ou vai colocar uma creche à criança. Da onde que isso é mãe? É basicamente uma linha de montagem, tu está colocando o teu filho para ser criado por empresas ou pelo Estado. Então mesmo assim, ah, mas tu pode dizer não, mas eu sou um homem que eu tenho bastante renda e tu vai querer se arriscar. Que nem eu disse, geração estragada Y e Z com as leis que não mudam. com o voto feminino que qualquer mudança que dê nas leis, o cara depois na próxima eleição ele não é eleito e a mulherada exige tudo de volta e a gente fica nesse ciclo de esquerda e direita. Então, como eu disse, é uma tempestade. Não tem muito o que fazer. Cada um tem que definir o seu objetivo. Pode ser assim, ah, não, eu quero viajar pelo mundo, conhecer todos os continentes, todos os países. Vai lá. Eu quero ser o melhor cara na minha carreira. Vai lá. Quero me aposentar cedo. Quero me tornar um milionário. Qualquer coisa. Ou tu pode até fazer, por exemplo, isso que eu tô fazendo no canal. O canal foi uma experiência. Eu não imaginei que ia dar essa quantidade de inscritos. Eu não imaginei que ia gostar tanto de fazer o que eu tô fazendo. Mas, por exemplo, tu pensa, imagina que tu tenha lá um lado meio paternal. O DJ falou no TFM420. ele disse, tu não precisa necessariamente ter um filho, porque olha como é que é o esquema. Tu tem um filho, a guarda tá toda garantida pra tua mulher e o teu filho vai ser educado pelo governo, pelo sistema de ensino, por um monte de professora feminista. Tu não sabe nem se tu vai conseguir educar o teu filho. Se tu vai conseguir passar alguma coisa pra ele. E eu, em alguns ensaios, especialmente os iniciais aqui do canal, os vídeos que eu fazia imaginava o seguinte, eu imaginava eu falando pra uma versão mais nova de mim aquilo que eu gostaria de ter escutado na época, quando eu era mais jovem. Então isso bate com uma coisa que o DJ falou, tu não precisa necessariamente ter filho. Tu tem que entender que tem um monte de homem perdido na tempestade, especialmente aqueles que sofreram alienação parental ou pior, são filhos de mãe solteira, que é que nem eu falei, eles não tem mais aquele conhecimento intergeneracional de outros homens da família dele. Então tu pensa o seguinte, ah, beleza, eu posso me arriscar com a mulherada atual, com as leis atuais, pra ter no máximo um, dois, três filhos e tentar influenciar eles tendo tudo isso contra mim. Quando tem um monte de homem precisando de ajuda, que tu pode influenciar e educar e ajudar eles. Isso é uma coisa que eu imagino hoje em dia pela quantidade de inscritos do canal. Porque eu já vejo tanto caras mais novos ou mais velhos que eu, já vejo no meu canal e falam que aprenderam coisa pra caramba. Isso já traz uma satisfação maior. Isso já é uma recompensa ainda maior. E como eu falei da tempestade, a gente tem uma tempestade que está durando décadas que é uma sociedade misândrica que se alimenta que se alimenta de homens. E se alimenta precisa desses homens indo pra linha de montagem sendo sacrificados. Porque, novamente, são eles que sustentam a arrecadação do Estado. São eles que sustentam o feminismo. Sustentam o socialismo. Alguns de forma voluntária, só que muitos de forma involuntária. As mulheres, o sexo, elas são basicamente aquela cenoura numa cordinha, numa vareta que fica na frente do jegue pro jegue ficar perseguindo. O jegue sendo o homem. é aquele negócio que vai lá, continua puxando a carreta, continua se sacrificando. Tu vai receber a cenoura no final das contas. O cara até recebe, né? Ele tem uma esposa durante o tempo que a mulher acha conveniente de ficar com ele. A hora que ela vê que já ficou o tempo suficiente e está na hora de fazer o saque, ela vai fazer o saque. Como o Rolo Tomás se fala, o problema não é se a tua mulher vai te divorciar de ti ou vai te ferrar ou não. O problema é que pela lei, todas podem. E isso é um contrato inaceitável. Então o que resta é fazer o seguinte, buscar abrigo, se proteger da tempestade de todas as formas que tu puder e tentar salvar o máximo de homens possível. Porque para cada homem salvo é menos um homem sendo sacrificado e é menos um homem sustentando a tempestade. E sem essa sustentação, sem esse alimento, sem esses homens sendo sacrificados, ela vai parar. Não é à toa que já está parando. Os políticos não podem falar a respeito. A mídia, obviamente, não vai falar a respeito. Mas as ideias estão circulando por aí. A ideia de que não tem que ter um estado de bem-estar social, a ideia de que não tem que ter voto universal, a ideia de que essa história da igualdade entre homens e mulheres é uma piada de mau gosto, é algo que não funciona que nem comunismo, é bonitinho no papel. Socialismo é bonitinho no papel. egalitarianismo, igualdade entre homens e mulheres é bonitinho no papel. Funciona? Pois então, a gente tem séculos, se não milênios de história da humanidade dizendo que o negócio não funciona. Então, pensa o seguinte, inevitavelmente, imagine que vai chegar um monte de imigrante por causa da queda da taxa de natalidade e vão vir de uma outra cultura mais patriarcal. Isso pode acontecer. Já existe precedente que garante esse negócio de que o Estado vai abandonar as mulheres. Por quê? Por que o Estado liberou as mulheres à torta e direita e não fez nada a respeito para controlar elas? Porque o Estado ainda tinha aquela capacidade de vincular um homem a uma mulher através do contrato de casamento e o homem se tornava responsável financeiro por ela. A partir do momento que o homem foi parando de casar só sobrou o Estado para pagar a conta e ele não quer pagar a conta, ele nunca quis pagar a conta. É por isso que desde quando as mulheres foram liberadas o Estado meteu nos homens. O Estado manteve a mulher livre sexualmente, profissionalmente, politicamente, porém, tornou o homem responsável pela mulher. Se tu não tem autoridade e tu é responsável por uma pessoa que pode fazer o que ela bem entender, tu basicamente tem um escravo. Isso foi isso que o Estado fez com os homens durante décadas. Mas a partir do momento que o homem está evitando a armadilha do casamento e evitando de criar vínculo com uma mulher, a conta está sobrando só para o Estado. O Estado nunca quis pagar a conta. o Estado vai abandonar as mulheres. E ele prefere até importar imigrantes e acabar com a própria cultura do seu país do que tentar sustentar a mulherada. Para vocês terem ideia, já houve um precedente nos Estados Unidos que é o país onde tem, eu acho que, a maior quantidade de homens com circuncisão no mundo, que é feita circuncisão quando os caras são bebês, se eu não me engano, depois de algumas semanas de nascimento. os pirralhos chegam a desmaiar, chegam a entrar em choque, tem alguns até que morrem. Mas, enfim, nos Estados Unidos, agora, com os imigrantes muçulmanos, que não chegam nem a 5% da população, eu acho, já criou-se um precedente que mutilação genital feminina não é inconstitucional. porque faz parte da cultura desses imigrantes, faz parte da religião deles. Então, se tu pensa que o Estado não vai abandonar as mulheres, tu está enganado. Então, a gente tem duas alternativas. Ou ocorre um colapso e o próprio homem ocidental toma as rédeas da própria sociedade dele, começa a parar de ficar regando e de ter medo de confrontar as mulheres, ou vão vir outros imigrantes e vão mudar a tua sociedade, trazer para uma posição de equilíbrio. Equilíbrio não de egalitarianismo de igualdade entre homens e mulheres. Equilíbrio de o homem é mais forte, ele é mais responsável, ele tem que ter mais autoridade. E não venha me dizer que, ah, mas isso é opressão para a mulher. Antes do século XX, antes do voto feminino, existiam mulheres que eram totalmente independentes. Eu tenho a regra dos 5%. 5% das mulheres conseguem competir com os homens de igual para igual e conseguem ser independentes. Toda mulher antes do voto feminino, antes do século XX, ela tinha o direito de trabalhar, ela tinha o direito de ser dona de propriedade e não só isso, gerenciar propriedade. Inclusive, antes do século XX, eu acho que até no século XVII ou XVIII, já existiam até universidades só para mulheres, se não me engano nos Estados Unidos. Então, não existe essa ideia de que, ah, não, mas a mulher vai ser oprimida. não. O problema é que quando foi concedido o direito ao voto para a mulher, o período no qual apenas as mulheres que eram independentes e que tinham mérito podiam votar foi muito curto. Logo em seguida, os progressistas, eles se aproveitaram para garantir esse voto para todas as mulheres, sendo a maior parte das mulheres dependentes ou do Estado ou da família ou do marido. E não é toa que a gente teve essa ascensão desenfreada do socialismo durante décadas. então a tempestade ela vai terminar. O negócio vai colapsar. A única questão é que diferente de outros momentos da história da humanidade, quando ocorria um colapso desses, a civilização, toda a cultura, a história era apagada. Vinha uma outra civilização e tomava tudo ou ocorria um genocídio. Dessa vez não vai acontecer isso. Dessa vez, talvez a cultura dos países vai mudar, só que os países ainda vão existir. não é toa que falam que a Europa vai se tornar uma federação de, sei lá, de monarquias ou repúblicas islâmicas. Mas vai continuar existindo em Europa. Talvez até o nome continue França. Pode ter um monte de muçulmano, mas vai continuar sendo França. Não vai ser uma conquista violenta que nem acontecia das outras vezes. E parte da população europeia vai sobreviver. Não vai ocorrer um genocídio, vai ocorrer um colapso de taxa de natalidade. Então nesse ponto é que tu pode ver o quanto é importante não só tu se proteger da tempestade, mas tu salvar o máximo de homens possível. Porque eu não acredito que vai demorar muito para ocorrer esse colapso. Eu acho que a década agora de 2020 até 2030 vai ser engraçada de assistir. Para o homem MGTOW, para o homem independente, livre, vai ser hilário de assistir. e a gente sabe também que épocas de crise, épocas de instabilidade são ótimas épocas para lucrar em cima disso. Me imagino o homem solteiro MGTOW que tem dinheiro de sobra porque abre mão de ter mulher e filhos. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Mas a questão é a seguinte, quando ocorrer um colapso, seja interno ou externo, através de imigrantes ou simplesmente porque o teu país está colapsando economicamente politicamente, é importante ter um monte de homem vivo e um monte de homem red pill que sobreviveu à tempestade porque aí é o momento que eu acho que vai ocorrer uma renegociação. E tem gente que fala que é o seguinte, não, é renegociação do contrato entre os sexos, entre homens e mulheres. Não. As mulheres elas não têm que fazer parte dessa mesa de negociação. Nunca tiveram. A gente começou com esse problema porque elas foram convidadas para essa mesa de negociação. Inclusive, se for pegar autores bem antigos, Red Pill de séculos atrás, filósofos e etc., eles mesmos iam dizer para você que quando as mulheres da tua civilização começam a fazer parte da vida pública, da vida política da tua civilização, é o momento que a tua civilização começa a morrer. Novamente. Não quer dizer que essas mulheres não vão ter direitos, não vão poder ser livres se elas conseguirem ser independentes como eram há séculos atrás. vão poder trabalhar, vão poder gerenciar a propriedade, ok. Só que se tu não vai se submeter a nenhum homem, tu não tem que receber auxílio de nenhum homem e não tem que ser sustentado pelo Estado. Uma sociedade civilizada não é necessariamente uma sociedade que tenha seguridade social e assistencialismo. Não é necessário para ter uma sociedade civilizada. Para ter uma sociedade civilizada, tu só tem que ter a garantia do direito de propriedade e acabou. enfim, quando ocorrer essa renegociação do contrato social não vai ser uma negociação entre os homens e as mulheres. Vai ser uma negociação entre os homens e o governo, os homens e o Estado. E é por isso que eu acho mais importante o máximo possível de homens sobreviverem à tempestade e não só isso, por causa da tempestade se tornarem em Red Pill. Porque é isso que vai definir a sociedade que vai surgir depois. E depois disso não pode ser esquecida a história do que aconteceu no século XX. Da mesma forma que a gente tem registro histórico da experiência falha que foi o comunismo e toda vez que aparece alguém e diz não, vamos tentar o socialismo, vamos tentar o comunismo, tu fala não, seu retardado. Um monte de gente morreu, a gente não vai tentar essa coisa de novo. a gente pode fazer a mesma comparação com o feminismo. Ah, mas o feminismo não matou gente. Tem certeza? Tu já parou pra pensar pra avaliar a quantidade de homens que se suicidou? A quantidade de homens que morreram em guerras em que as mulheres votaram pro governo declarar guerra? Tu já parou pra pensar a quantidade de gente que foi abortada? Tem uma estatística do governo norte-americano da quantidade de crianças abortadas desde a década de 60 a 70. O negócio é a nível de primeira ou segunda guerra mundial. Então, depois dessa sociedade que possa vir a surgir depois, novamente, que nem eu falei, ou o ocidente se conserta e o homem ocidental deixa a pink hand dele crescer de novo e para de ter medo da mulher ocidental, ou até mesmo vem uma outra cultura e o homem ocidental se converte a essa outra cultura. A questão é que a gente não pode apagar a história ou deixar a história ser apagada ou pior, ela ser reescrita pelos antagonistas, nesse caso, feministas, esquerdistas e tudo mais, porque a ideia é o seguinte, é pra gente olhar pra história e pensar nunca mais. Da mesma forma assim, nunca mais comunismo, nunca mais egalitarianismo. Aí vão falar, ah, mas isso é opressão. não, 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 não. Que nem eu disse, se a mulher consegue provar que ela é independente, consegue trabalhar, gerar renda, consegue se mostrar responsável, essa mulher pode ter direitos políticos na sociedade, mas apenas essa mulher. Não vem com esse pensamento coletivista das mulheres de achar que é que nem o que as mulheres pensam, que quando uma mulher conquista alguma coisa, seja numa Olimpíada, seja num programa científico, alguma coisa assim, todas as mulheres sentem como se elas tivessem conquistado isso. como se isso fosse uma vitória não para o indivíduo, mas para o coletivo que é as mulheres. Não, não, não. Isso é mentalidade de mulher. Então, a sociedade que tem que surgir depois tem que ser uma sociedade totalmente meritocrática, totalmente baseada na responsabilidade. E para a minoria de mulheres que eu acredito que seja 5% que são independentes, elas também vão poder fazer parte disso. Só que até mesmo essas mulheres elas têm que reconhecer que se elas chegaram numa posição tal por merecimento, elas não têm que permitir que outras que sejam menos capazes que elas cheguem nessa posição tal também. Então, de certa forma, eu não estou nem excluindo dessa renegociação do contrato social no futuro entre o homem e o governo, eu não estou nem excluindo mulheres. Só que a gente tem que se basear na realidade. Não pode ser preocupio, não pode ser preocupio, a gente não pode desejar que o mundo fosse de uma certa forma ideal, de uma forma idealizada. Tem que se basear na realidade. Então, se a maioria da população feminina não consegue ser independente e pior, para manter o privilégio, para manter a sustentação delas, vai estar disposta a sacrificar, escravizar uma quantidade X de pessoas. Ou seja, sacrificar o trabalho dos outros vivendo de assistencialismo. Sacrificar o próprio marido tacando o divórcio e saqueando ele. Ou pior, sacrificar os próprios filhos porque, ah, eu fui responsável, não quero virar uma mãe solteira, então vou abortar. Novamente, indo um pouco além ainda, essa parte da tempestade que está ocorrendo desde a década de 60, tem que lembrar o seguinte, não são só as mulheres que são as suas maiores inimigas e se prejudicaram, não são só os homens que foram sacrificados no divórcio que se prejudicaram. A gente, homens assim de gerações posteriores, especialmente aqueles que os pais passaram por um divórcio ou são filhos de mãe solteira, também foram prejudicados com isso. É um dano que dura durante gerações. E até tem gente que fala assim que o aprendizado, a mudança social, ela pode ocorrer rápido através do Estado, através das leis. mas a população se adapta depois de umas duas gerações. Então, pensa o seguinte, o que a gente como MGTOW atualmente está vivendo e as decisões que a gente está tomando para mudar a nossa vida, para nos adaptar a essa realidade, isso é consequência de algo que começou lá na década de 60. Pensa. Tu pode ter um homem que foi injustiçado, que se ferrou naquela época por causa da sociedade misândica, por causa das leis injustas, por causa do feminismo do socialismo e a forma com que ele foi prejudicado afetou a geração posterior e afetou a outra geração posterior. Então, eu vou até ser meio poético, vou até criar um termo agora, basicamente são os filhos da tempestade, e a nossa obrigação é sobreviver, se proteger e tentar salvar o máximo de homens possíveis, porque a coisa vai piorar, provavelmente a coisa vai piorar, vai piorar muito até chegar o momento de melhorar. o momento que ele se tornou o caminho a coisa que ele a coisa que ele ou a coisa que ele